Música 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 Mas logo eu falei que a piscina ali engana no azulejo O cara não faz, acha que é mentira Música 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 Se quer valer, o voceiro não tem estilo, ele sobe e desce muito. Se quer valer, se quer valer, se quer valer. Se quer valer, se quer valer, se quer valer. Se quer valer, se quer valer, se quer valer. 2h16 você vai nadar